e é isso aí Jonas é a bicicleta e bicicleta e saca só a situação em a Avenida Paulista chovendo para caralho um agente de lá para ver a nossa situação aqui com o guarda-chuvinha e aumenta o guarda-chuva aqui ó tá chovendo para caralho muito muito mas é que eu não vi uma chuva desse jeito uma chuva fascinante formidável exuberante aí ó Então eu vou ver o que é isso aí E aí E aí